Fala pessoal, beleza? Salve salve amigos da gambiarra Começando diferente aí, salve salve amigos que gostam de uma gambiarra Eu sou Aureliano Evelyn, joinha Hoje nós estamos aí finalizando o projeto Fênix, né? Telecom Já tá liberado aí o carrinho pra sair rodando, trabalhando E nós vamos mostrar pra você aí o que foi feito e já tá finalizado Então pessoal, porta escada deles aí, ó Ficou assim, ó Uma escada vai ficar desse lado aqui e a outra do outro lado, ó Reforço estrutural aqui, ó Tá vendo, ó? Pra não deixar essa parte aqui ficar em falso A gente amarrou aí, suporte pra amarrar No fundo lá, ó, ele fica apoiado no fundo da caminhonete E aí, amarrado aqui, ó No grampo aqui, ó Certo? Do lado de cá, mesma coisa, ó Esse aqui, ó A gente alargou pra caber uns roletes de fibra E a traseira dela ficou assim, ó Certo? Então hoje finalizando aí o projeto, ó Você vê que aqui, pessoal, ó Essa parte aqui, ó Que ele pediu, né? Pra ser funcional, pra ele amarrar alguma coisa aí, ó Tudo certinho, tá certo? A gente parafusou no suporte da proteção da cabine antiga dela aí Essa é a proteção Isso aqui ficou parafusado Um parafuso bem reforçado, galvanizado E isso aí, pessoal Tá vendo aí? Ficou assim, ó A escada, no caso, vai encaixar aqui dentro, ó E amarra aqui embaixo Chique, né? Projeto finalizado Esse é o projeto da Fenix Telecom Aqui também, pessoal Vou trazer vocês pra cá, ó Aqui no escurinho da oficina aqui Tá o rack do Polo É o mesmo estilo, tá vendo, ó A escada encaixa aqui E amarrada embaixo Só que esse aí já vai parafusado no teto do veículo, né? Tá vendo, ó Esse daí já vai em cima do teto do veículo Certo? Então é isso aí, pessoal Hoje, ó Projeto finalizado Deixe aí o seu like Deixe o seu joinha Maiores informações aí no nosso WhatsApp, né? Eu sempre deixo na descrição Mas hoje eu vou passar pra você aí Se você quiser nos patrocinar Ou também realizar um projeto conosco aí O nosso WhatsApp é o... 32 o DDD 98411-7676 Beleza, pessoal? 32 DDD 98411-7676 Fala aí diretamente comigo, Aureliano Tenho imenso prazer em estar atendendo você Batendo com você E projeto, pessoal A gente tá aí À disposição, beleza? Então deixe seu like aí Continue se inscrevendo no canal É... Não esqueça do... Daquele joinha Que fortalece demais o canal Ajuda o canal a ganhar relevância E é isso aí, pessoal Projetinho acabado aqui, ó Finalizado Agora é só colocar a bichinha pra rodar Então por hoje é só, pessoal Grande abraço, ó Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Até o próximo projeto Lembrando Né? Que nós ainda estamos com dois projetos aí Em execução, né? Um é o projeto do Mini Trator Infantil Presente aí do meu filho E o outro é a Transformação e Reforma do Kart Cross Em UTV Tá um pouco parado Mas a gente vai botar ele pra funcionar Ele tá no cantinho ali, ó Tá parado ali esperando A oportunidade de De ter mais um pouquinho de tempo Pra gente mexer nele Tá bom? Então por hoje é só Fiquem todos com Deus Não esqueça o like Grande abraço, pessoal Tchau